Salve, nação rubro-negra! É um prazer recebê-los de volta ao nosso canal de notícias do Flamengo. Se você ainda não está inscrito, não perca tempo e inscreva-se agora no canal, além de ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades sobre o Mengão. Hoje, temos uma notícia urgente, o Flamengo derrotou mais uma derrota nesta temporada, perdendo a Copa do Brasil para o São Paulo com um placar agregado de 2 a 1. A situação do nosso técnico argentino, Jorge Sampaoli, que já não estava boa, agora se tornou insustentável. Estamos atualmente em negociações para rescindir o contrato com os representantes do treinador e a diretoria do Flamengo. De acordo com informações da coluna do FLA, as negociações estão em andamento, mas Sampaoli não abre mão de receber sua multa contratual, que gira em torno de 15 milhões de reais. O Flamengo, por sua vez, só anunciará a saída do treinador quando todos os detalhes forem acertados. Vale lembrar que Jorge Sampaoli assumiu o comando do Flamengo em abril de 2023, sucedendo o técnico português Vitor Pereira, que teve uma série de resultados negativos que o levou à saída. No entanto, o trabalho do argentino também não alcançou o sucesso esperado. Antes de qualquer definição sobre o futuro no Flamengo, está programado que Sampaoli treine a equipe rubro-negra nesta terça-feira, 25 de setembro, no Ninho do Urubu. O próximo compromisso da equipe está marcado para sábado, 30 de setembro, às 16h, horário de Brasília, contra o Bahia, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fiquem ligados para mais informações e atualizações sobre essa situação em constante evolução. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum detalhe. Saudações rubro-negras!